Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim decorar com vocês esse aro 20x10, vai ser um bolo feminino, vai ser um bolo maravilhoso. Eu vou usar o pincel nesse bolo, vou ensinar uma técnica com pincel pra vocês, que vocês vão amar. Vocês fiquem até o final, com certeza vocês vão gostar. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho para receber todas as minhas notificações. E o pessoal do Instagram, não se esqueça de comentar esse vídeo, salvar, compartilhar, tá bom? É muito importante pra gente poder estar fazendo mais vídeos pra vocês. Pessoal, quero estar aproveitando a oportunidade, tá falando de um aulão que eu vou dar no dia 8 de outubro. Pessoal, vai ser uma coisa inédita, vai ser um aulão, eu vou ensinar a minha massa, vou ensinar dois recheios, vou ensinar uma decoração, vou ensinar um chantilinho, vou ensinar a prensagem de um bolo e o valor é só de 38 reais. Vocês não podem ficar de fora, me chame no WhatsApp, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos lá? Tchau. 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 Tchau.